Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente... Aleatório, galera! Acertei! Voltou, galera! Depois de uns anos, né? Sumi, né? Tá, e agora, amor? Vamos voltar daquele jeito, né? Agora eu voltei pra Paris? Eu tô no finalzinho, hein, galera? Ô, gira de perfil aqui, amor. Olha o tamanho. Olha isso aqui, galera. A bunda foi pra frente. Eu já não tinha, né? Nossa, que barriga, mano. Olha só. Que doideira, galera. Nossa, eu já tô com muita dor. Olha só, amor. Imagina se você gravar com uma GoPro. Assim, ó. Nossa senhora. Essa é a minha visão, tá vendo? Eu não vejo meus pés. Sério mesmo? Bota o celular pra você ver se eu... Consegue ver meus pés. Não vê mesmo. Não vê os pés. Que doideira, né? Bom, galera, a Jana tá aqui lidando. Olha só o tanto de coisa que a gente tem já, né, amor? Já tem coisa guardada ali. Panos umedecidos. Nossa, eu achei mais dois... Nossa, tem muito, né, amor, isso aqui. Tem mais dois pacotes de lenço com umedecido fechado aqui, ó. Tem já... O que que é isso aqui, mano? Sapatinho sem produto de higiene. Produço de higiene. É, shampoozinho. Muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. Tipo, é muita coisa ou é pouca coisa? Não, é bastante. Agora falta comprar só alguns ladinhos. Nossa, coberta aqui. Bastante pano, né, mano? Porque criança suja toda hora isso aqui. Comprar só a toalha. Nossa, olha essa mochilinha que bonitinha. Linda, né? Nossa, muito bonito. Olha o unicórniozinho ali. Aqui, olha aí. Esse aqui a gente ganhou, né? Ganhou, tudo ganhado. Então, galera, olha só o tanto de... Tá faltando o que agora, amor? Amor, agora falta só, tipo, mais umas duas toalhas, porque toalha usa bastante, uns fraldão pra ela. Tem que montar alguma coisa? Pra sair da maternidade, tem que montar o bercinho, o carrinho de trocador dela. Ah, eu vou fazer isso amanhã. É, deixa eu organizar aqui primeiro. Tá, o canto da Bela vai ser aqui, né? Vai ser aqui, essa bermuda vai sair daqui. Vai ficar do lado da nossa cama. Vai ficar aqui. A Janata já colocou um negócio bonitinho aqui, não? É. Mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. Aqui vai ser o armarinho dela, né, galera? É, tô começando a organizar. Olha só as roupinhas que eu trouxe lá do Paraguai, ó. Lindo, né? Nossa, esse conjuntinho... Nossa, foi muito top. Oi, eu gastei 700 pila, amor. Eu sei. Nossa, lá no Paraguai ainda, galera. Nesses três conjuntinhos. Tô dando uma loja bem grana. Roupa de criança é muita grana, cara. Cara, eu fiquei espantado. Falei, 700 reais, três roupinhas dessa aqui. Saí triste, né? Mas saí feliz, não. Porque, ó, a roupinha... Eu sei que quando eu ver ela com essa roupinha aqui, eu já vou saber. Que fui eu que dei, ó. Olha essa aqui. Esse aí, ela vai passar o Natal, né? Essa aqui também fui eu que dei, galera. Então, essas são as três roupinhas que eu comprei pra ela, né, cara? Que eu falei assim, nossa, achei tão bonito. E o resto é a Jana que comprou e ganhamos um monte de coisa. Nossa, tem mais uma coberta. E mais uma naninha. É, é o carrinho, né, mano? Ganhamos também, meu amor. Ganhamos o carrinho da Pathy do Enzo e do Theo. Do Theo. Ganhamos bastante coisa. Ah, não, a Pathy deu... E assim, galera, essas roupas aqui, é tudo novinha, mas tem que lavar agora. Tem que ser lavado. Por que será? Geralmente a gente compra novo e já vem limpo, né? Agora essa é a maternidade da Isabela, que linda. Tem que levar isso aqui? Sim, isso aqui é onde vai as roupinhas delas, as trocas de roupa, que você vai... Nossa, eu vou ter que aprender isso ainda, né, amor? Tem. Depois eu vou te mostrar. Ah, vou gravar tudo pra vocês, galera. Vamos ver como é que vai ser. Aqui tá as roupas que a gente ainda vai lavar agora. São roupas novas. É, pra começar, né? E não sei por que tem que lavar, porque tá tão cheiroso. Não tá não, amor. Você tem poeira da loja, as pessoas pegaram na mão, tem bactérias. E o recém-nascido tem uma pele muito sensível e ele não tem vacina, ele não tem muita coisa. Então é isso, galera. Galera, a gente já tá organizando aqui, daqui duas semanas, a Bela já está aqui com nós. E a gente precisa deixar tudo prontinho pra quando ela vir, né, mano? Tudo realizado. E a gente também tá prezendo ela ser um pouco mais organizada agora. Né, amor? É difícil, né? É. Tem umas coisinhas aqui, ó. Olha a Bela aqui, galera. Ah, esse daí as coisinhas do chá dela. Olha ela aqui, galera. Olha a carinha dela. E ela tá com lacinha. Nariz achatadinho. Igual da mãe dela. Nossa, assim, ó. Nossa, que espelho estranho esse aqui, né, amor? É. O que que sabe o que aconteceu nesse espelho? Ó, deixa eu mostrar aqui o que ela ganhou. Ó a carteirinha dela, pelos documentos. Olha que lindo. Com o nome dela, você tá vendo? Isabela. Foi tudo personalizado. As pessoas foram chiques com nós, ó. Muito bom. Graneta. E esse aqui, vamos contar o que a gente tem que fazer o nosso, sabia? O que que é isso? Esse daqui é a caixa do futuro da Isabela. Pegou um papel aí. Tem que preencher esse aí, ó. Todo mundo que foi no chá. Espero que você ame. Espero que você nunca esqueça. Espero que você seja. Espero que você sempre... Espero que você puxe a mãe. Espero que você puxe o pai. Espero que você... Nassa data. Nassa, daí, data. Nassa data. Com amor. O que que tem que escrever? Responder essas perguntas. Ah, tem que responder? É. Tá, vamos lá. Vou responder aqui. Não, você vai escrever. Depois eu vou botar na caixa. Não, vou responder aqui. Espero que você ame o papai. Espero que você nunca esqueça da mamãe. É bem facinho de responder. Espero que você seja feliz. Espero que você sempre... Sempre. Espero que você sempre... Corra atrás dos seus sonhos. É, pode ser. Espero que você puxe a mamãe. Puxe da mamãe. Ah. O que? É, porque eu acho que sou feia, né? A beleza da mamãe. Pode ser, boa. Espero que você puxou. Puxe o que é do papai. Tem que ser insano, né, galera? Tipo, não sei, corajoso, assim, igual eu, né? O cara... Espero que você nasça... A data que você... Você ainda não sabe a data. Eu marquei hoje. Dia 20... Dia 20... Dia 18. Ela vai nascer dia 18. Não é, não. Não? É rojão. E aqui, o que que é isso? Com amor? É o nome. Ah, entendi. Muito bom, né? Legal. Aí a gente vai fazer uma caixa. Então, isso aqui vai ser colado aqui? Não, vai ser uma caixinha lacrada. Todo mundo que fornechar escreveu. Ah, posso abrir uma? Não. Ah, por favor. Não. Não. Deixe. Não, eu prometi para as pessoas que não vão receber. Não, eu? Pelo menos eu. Uma vez. Não. Nossa Senhora. Só a Isabela que vai poder ler quando ela tiver a idade. Eu vou ler depois. Não vai, porque eu vou fazer uma caixa lacrada. Nossa, você não vai deixar alguém? Não, nem eu não vou ler. Só a Isabela vai ler. Sabe quando? Daqui 7 anos. Nossa, sério? Fala que vai ser a idade que ela vai saber ler. 6, 7 anos. Nossa. E aí a gente vai dar a caixa para ela de presente. Espero que até lá seremos youtubers e ela também. E ela vai abrir e vai... Quem que é? Quem que é esse? Quem que é aquele? Entendeu? Não, mas ela vai conhecer, né amor? Porque é o pessoal que... Mas quem não sabe de que 7 anos que vai estar com a gente? Ah, mas é tudo mais próximo, né? Tá. Bom, mas é isso, galera. Mas vai ser surpresa para ela, entendeu? Acompanha. Que vou estar gravando tudo para vocês agora nesses últimos... Nossa, estou gravando esse espelho feio aqui. Vou nesse aqui. Né, amor? Que eu vou, né? Vou ter que gravar tudo, né galera? A gente vai ficar aí dias de cama também, né amor? Depois que você sair lá do hospital. É. Vai ser uns dias bem difíceis, né? Os primeiros 15 dias é mais complicadinho. Mas vai dar tudo certo, né galera? Já deu certo. Então é só a gente aproveitar agora, né? Ser feliz. E é isso. A Jana vai organizar aqui e filmar para vocês, né amor? Um pouquinho. Que eu vou estar saindo agora, tá bom? Beijo. Tchau, obrigado. Tá, tu vai sair com o meu carro? Um pouquinho, eu já volto. Eu vou ver na casa nova. Porque eu tenho que ir lá arrancar as minhas unhas que a médica mandou. Tá, daqui um pouquinho já estou aí. Tá bom. Aqui uma minha, eu vou buscar um negócio que eu tenho que buscar. Tá bom? Tá aí, sai se me dá beijo. Ué, a gente tem uns 10 hoje. Não, não, não. Paiasso. Bom família, essa daqui é a caixa do futuro da Isabela. O que a gente vai fazer? A avó já fez, faltam outras pessoas da família fazerem que ainda não fizeram. Mas eu vou entregar durante essa semana para fazer. Eu tenho que fazer, o Jonathan tem que fazer a dele. E eu tô cansada. Tô tendo muita contração hoje, de verdade. Minha barriga fica dura assim, ó, toda hora. Eu ainda vou gravar para vocês sem a calça, para vocês verem como é que fica. A avó tá aqui, ó. A avó tá aqui, ó. Ajudando a lavar as roupinhas da neném. Ficou uma meia para trás. Lavou muita coisa já, mãe? Não, não, não. A gente tirou um monte de coisa. Ai. A gente começou a lavar agora. Almocei duas semanas antes dessa balança, mas tá bom, né? Melhor antes tarde do que nunca. Tamanho das meias. Olha o tamanho das meias, gente. Olha aqui o tamanho da minha mão, o tamanho da meias. É minúsculo. Senhor. Olha as roupinhas. Eu ainda tenho que comprar a roupinha da maternidade dela que eu não comprei, sabia, mãe? Na verdade, eu comprei uma agora no Mercado Livre, que eu espero que seja boa. Que eu acho que eu vou usar. Ai, deixei de mostrar qualquer uma que tiver que apurar. Não, mas tem um monte aqui. Sim. Dá para escolher uma. Esse negócio de sair da maternidade é muita frescura. Ai, eu também acho. Ai. 500, 600 reais um conjunto de sair da maternidade. Eu acho muito absurdo. Tu viu o que eu ganhei? Que lindo. A bolsa da Isabela de saída para ir para a maternidade, com as trocas, tudo aqui personalizado. Ganhei da Pathy, com o nomezinho. E daí aqui tem que ensinar o Jonathan. Primeira troca, senão ele vai dar tudo errado lá na maternidade. Eu estou até vendo ele fazer uma confusão. Mudei aqui as coisinhas dela. E lá em cima tem a minha bolsa que veio da mesma cor do dela. Ó. Que linda, né? Deu certo. Deu certinho a cor, ó. Mesma cor. Um pouquinho mais brilhosa, mas... É bonita. É bonita. Aquela coisa. Essa é a minha bolsa. Aquela bolsa da Isabela. A minha vai lavar tudo. Organizar o guarda-roupa. E daí eu acho que semana que vem a gente consegue montar as malas, né mãe? Ah, se é. Eu acho que contou antes de eu terminar o chão. Né? Até final de semana a gente ainda termina de lavar tudo, né? Acho que termina, se não der chuva, né? Tá marcando chuva? Amanhã tá dando chuva, mas... Secar dentro de casa, bateu, secar o ventilador. É. Então a gente vai tentar lavar porque, ó, tem... Isso daqui é tudo P e M. Não tem, assim, precisa lavar correndo. As que precisa lavar mais, essas aqui, que são as menorzinhas que ela vai usar primeiro. Ela tem um balde lajar. Mas eu quero tentar lavar tudo até ela nascer, pra deixar tudo ali guardadinho. Porque daí eu não vou botar essa suja aqui junto com as lavadas. Pois é. Daí eu tirei tudo? É, deixa assim que daí vai pegando as que vai lavar e... É. Não tem que montar isso aqui? É, então. Amanhã o Janta disse que vai montar pra mim o berço. Vai montar o berço. Daí até sábado chega o protetor de berço, que eu ainda não tinha, que eu comprei hoje. Os lençol, que também não tinha. E falta comprar a banheira. Que ela não tem banheira ainda. Comprar os potinhos pra colocar, organizar essas coisas aqui de higiene, assim, no carrinho dela. Falta umas coisinhas ainda, mas... Ah, mas a maioria já tá tudo aí. O resto já tá tudo aqui. Até final de semana eu consigo organizar, família. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Ficaram um tempão sem aparecer aqui, né? Ai, quatro meses eu fiquei sumida. Mas é por vários motivos. Depois eu volto com um vídeo específico contando tudo pra vocês porque que eu desapareci. Tá bom? Enquanto eu estiver montando a mala maternidade dela, a minha. Daí, quem sabe, a gente conversa um pouquinho mais. Eu vou terminar de organizar as fraldinhas ali no guarda-roupinha. Tirar as coisinhas de cima da cama. E vou pro salão, porque eu vou ter que me desmontar. Eu tenho que tirar as unhas. Tenho que tirar cílios. E eu tenho que tirar o mega. Porque o par da Bela é daqui duas semanas. Só que eu já tô me adiantando, entendeu? Porque ela tá se ensaiando de querer vir antes. Tá dando bastante contração. A barriga tá descendo. Ela já tá bem lá embaixo. Então, a médica pediu pra mim acelerar até final de semana. Eu tá pronta. Porque a qualquer hora a da Bela vai vir. Pode ser que ela queira vir antes da hora. Ela já vai nascer de cesárea antes da hora. Ela vai nascer com 37 semanas. Por causa da trombofilia, a gente vai ter que tirar ela um pouquinho antes do forninho. Mas tá tudo certo. A gente tá preparando psicológico. E tá preparando todo mundo. Pra ficar todo mundo calmo. Porque vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. O link do chá de bebê online da Isabela. Que é onde você pode entrar e ainda dar um presentinho pra ela. Lá tem várias opções de presentes. Vários valores. Desde 15, eu acho, reais. Até presentes mais caros. E tem uma aba que você vai poder deixar um recadinho pra ela. Que vai ser impresso com muito amor e carinho. E vai ser colocada na caixinha da Futura da Isabela. Aquela que eu mostrei pra vocês ali. Que a gente tá fazendo. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa ter desaparecido por tanto tempo. Mas depois vocês vão entender. E acompanhe aí o finalzinho dessa gestação. Tão esperada e tão sonhada. Espero que... Ai, o dia dela nascer. Chegue logo. Ai, ansiosa pra ver a cor linda dela. É nóis, valeu? Tchau. Tchau. Tchau.